Olá pessoal, existem muitos perfumes por aí. Alguns são intitulados românticos, joviais, baladeiros, mas quantos são intitulados obra de arte ou clássico atemporal? Senhoras e senhores com vocês, Fahrenheit! Alô YouTube, alô meus amigos, prazer estar de volta dessa vez para trazer uma resenha, uma resenha no mínimo icônica, resenha de um perfume icônico, perfume lançado em 1988, perfume que venceu o tempo, que é um clássico atemporal, já provou tudo que tinha que provar e ainda continua facilmente encontrado nas vitrines de qualquer loja física, o que já é um feito, perfume que é considerado por muitos como uma obra-prima da perfumaria mundial. Perfume em questão da casa Christian Dior Fahrenheit. Então, perfume que principalmente você que está no game, com certeza deve conhecer não somente pelo aroma do perfume, mas por tudo que esse perfume representa na perfumaria mundial. Então, eu vou entrar agora nas notas do perfume para que a gente possa entrar na alma da resenha. Quero que você tenha um pouco de paciência, porque ele é um powerhouse, um perfume que foi lançado em 1988, e como qualquer bom powerhouse, ele tem uma grande quantidade de notas, o que vai trabalhar a favor do perfume e vai dar uma grande complexidade ao perfume. Então, eu tenho uma grande responsabilidade, que é trazer de uma forma mais simples e fácil de assimilar possível a descrição de um perfume tão complexo. Então, me acompanhe agora nas notas do perfume. Então, no topo eu tenho lavanda, tangerina, espinheiro branco, flor de noz moscada, cedro, bergamota, camomila e limão siciliano. No coração eu tenho noz moscada, madrisilva, cravo, sândalo, folha de violeta, jasmin, lírio do vale e cedro. E no fundo eu tenho couro, fava tonka, amber, patchouli, almisca e vetiver. Bem, vamos entrar então na resenha. Eu quero que você preste bastante atenção no borrifador do perfume. Se você não conhece os borrifadores da casa Christian Dior, dá só uma olhada nesse borrifador aqui. Borrifador excelente, Christian Dior, os melhores borrifadores de todos os perfumes da versão designer. Com certeza, um excelente borrifador, assim como o Savage. Então, o que eu pego nessa abertura? Bem, nessa abertura tem uma grande influência de quatro notas. Bem, a principal nota do perfume é a nota que vai dar a característica do perfume, a característica típica. E ela é uma nota tão importante que ela definiu até o nome do perfume. Essa nota, ela dá uma grande impressão, ela traz uma vibe de combustível, ou de gasolina, ou de diesel. Então, até o nome do perfume, Fahrenheit. Fahrenheit é uma unidade de medida de temperatura. Então, o perfume já nos remete, que é um perfume quente, já nos remete a combustível, a combustão. Essa parte vermelha do perfume nos remete a calor, a fogo. E a parte escura, a parte negra do perfume, nos remete a petróleo. Então, é um perfume que é totalmente definido, né, por essa nota que traz essa característica tão única a esse perfume. Então, é um perfume que não se parece com nada. Apesar dessa nota estar presente também em outros perfumes, por exemplo, o Hugo Boss Bottled Night, ele também tem folha de violeta, que também transmite um pouco, né, dessa vibe de combustível, mas não na mesma intensidade que o Fahrenheit. E também no perfume L'Homme Libre, que também tem essa vibe de combustível, mas não tanto quanto está presente no Fahrenheit. Bem, essa nota, ela vem acompanhada da segunda nota mais importante desse perfume, que é a nota de couro. Um couro bem animálico, como eu já disse em outras resenhas. Um couro que me lembra muito ao couro de uma jaqueta, uma jaqueta de couro, um couro animal. E esse couro, ele vem bem ressecado. Ele vem bem ressecado devido à madeira de cedro, que é a madeira mais ressecada da perfumaria. Então, algo quase que inédito acontece nesse perfume. Esse cedro, que vem na nota de cabeça, ele é repetido também na nota de coração. Então, o perfume tem duas notas de cedro, que resseca bastante esse couro. E junto com isso, eu pego um leve floral da lavanda, que traz um leve adocicado ao perfume. Então, no decorrer do tempo de progressão do perfume, o perfume ainda continua. De fato, essa nota de couro e essa nota de folha de violeta vai continuar no perfume durante a maioria da vida do perfume. Eu diria 95% do tempo de vida do perfume, essa nota de couro e a nota de folha de violeta vão continuar trabalhando juntas no decorrer desse perfume. Passando-se, então, mais ou menos uns 10 minutos, essa nota de folha de violeta está mais forte do que nunca. E o perfume transmite, continua transmitindo, essa vibe de combustível. Para eu descrever melhor para vocês o que eu sinto, qual a minha sensação, quando eu estou usando esse perfume, durante mais ou menos os primeiros 10 minutos, seria como se eu vestisse uma jaqueta de couro, que simboliza a nota de couro, e subisse em uma moto e andasse mais ou menos uns 100km nessa moto. De repente, eu paro essa moto, o motor está estralando de quente, e a minha jaqueta está impregnada com esse aroma, dessa fumaça de gasolina, dessa de óleo queimado. Então, é essa a impressão que eu tenho do perfume. Parece algo bem difícil de acreditar, mas funciona e funciona bem. O perfume transmite essa vibe, mas não é só essa vibe. Junto com essa vibe, eu já tenho agora algumas influências das notas florais. Então, quando eu entro mais ou menos uns uma hora, uma hora e meia no dry down do perfume, o perfume já tem uma grande influência de notas florais, principalmente a nota de jasmin, que trabalha junto com essa nota de couro e com essa nota de folha de violeta. O perfume começa, então, a entrar numa transição da abertura para o dry down de uma forma bem sutil e bem aveludada. De fato, eu gosto muito da abertura do perfume, mas o dry down do perfume é algo inesquecível. Eu me lembro que eu lutei contra esse perfume, já até falei isso em outra resenha, eu lutei contra esse perfume durante muito tempo, porque eu não suportava essa vibe de combustível. Até que um dia eu estava no meu local de trabalho, estava trabalhando e, de repente, eu atendi um cliente que chegou já no dry down. Hoje eu sei que ele já estava no dry down do Dior Fahrenheit. Quando ele chegou perto de mim, estava ventando, então o vento trouxe um pouco desse aroma do perfume para mim, aí, automaticamente, eu já sabia que eu já tinha sentido esse perfume em algum lugar. Era um cheiro bem familiar. E, de repente, eu não conseguia aguentar, eu tive que perguntar. Eu falei, olha, deixa eu te perguntar, que perfume você está usando? Ele falou, olha, eu estou usando o Dior Fahrenheit. Então, a partir daquele momento, eu me apaixonei por esse perfume, devido a esse dry down bem sofisticado, com esse aroma de combustível queimado, com esse couro. Nesse momento do dry down, o couro, que é um couro bem animálico, o couro de jaqueta, já é um couro mais polido, o perfume já começa a ficar um pouco mais sofisticado. E eu me apaixonei. Aliás, no mesmo dia que isso aconteceu, eu entrei numa loja de perfumes que fica bem do lado do meu trabalho e comprei um frasco de Fahrenheit. E, a partir desse dia, nunca mais saiu da minha coleção. Bem, no final da vida do perfume, o perfume já se torna o perfume mais floral e levemente mais doce e a nota de folha de violeta finalmente cessa. Ou seja, a gasolina acaba. O perfume já perde essa característica de combustível queimado e se torna ainda um perfume bem gostoso, com um leve adocicado da nota de âmbar que eu não sinto tanto nesse perfume, mas que com certeza ela tem uma importância porque a âmbar também age como um agente fixador. Então, isso justifica o fato que o perfume fixa por tanto tempo. Bem, essa foi a minha resenha. Agora, vamos colocar o Fahrenheit no paredão. Vamos lá, mais um paredão. Dessa vez, ninguém escapa do paredão. Dessa vez, Fahrenheit. Começando, então, pela apresentação. O que eu acho dessa apresentação? Bem, ela é uma apresentação de 1988. Então, a gente tem que entender que em 1988 as apresentações dos perfumes eram assim. O que eu acho bem original, né? Com essa cor remetendo, então, exatamente à sensação que o perfume transmite, que é essa sensação de combustão. Então, é bem simples, mas é bem direto ao ponto e transmite uma mensagem. Então, nota 9 para a apresentação. Quanto à versatilidade, quanto ao clima, ele é um perfume que tem todas essas características que eu já falei para vocês. Então, ele está sempre na minha rotação de inverno e do outono. Então, é um perfume mais pesado para climas frios e também para noites. Então, eu diria que é um perfume que para clima quente, com certeza, ele não vai cair muito bem. É um perfume bem pesado, com essa folha de violeta. Então, para climas frios e para noites. Ocasiões. Ele é um perfume que pode ser tanto usado, pelo menos, ao meu ver, para ocasiões formais. É um perfume bem sofisticado. O perfume também cai muito bem para ocasiões casuais. É um perfume também casual. É um dos poucos perfumes que cai perfeitamente bem de calça jeans, de camiseta, ou até mesmo de terno e gravata. Bom para sair com os amigos, bom para ir para um bom restaurante, bom para ir para um cinema. Então, com certeza, bom para trabalho também. Desde que você não exagere nos sprays. É um perfume... Esse aqui não é a versão vintage. Então, ela é uma versão um pouco mais fina. A palavra é essa. É um pouco mais rala mesmo. A versão vintage é uma versão mais potente. Tem mais folha de violeta. Então, essa versão acaba sendo um pouco mais versátil do que a versão vintage. Apesar da versão vintage ser um pouco mais complexa. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Agnaldo Adriano. É, Agnaldo Adriano, fica me mostrando os seus vintage aí, né? Passando inveja de mim. Então, está aqui a resenha como prometido. Então, quanto à questão de encontros, eu não diria que essa é a melhor opção para encontros. Primeiro, eu não vejo o Fahrenheit. Eu vejo o Fahrenheit como uma obra de arte. Mas eu não vejo o Fahrenheit como um perfume romântico. Devido a essa pungência dessa nota. Eu não acredito que as mulheres vão gostar tanto de sentir essa vibe de combustível queimado. Eu acho que tem perfumes mais românticos. Apesar que com a pessoa certa, isso vai dependendo do seu encontro, né? Dependendo se for um encontro, né? Com uma pessoa um pouco mais madura, com certeza vai cair muito bem. Mas eu diria que o encontro, né? Principalmente primeiro encontro, encontros, né? Recentes. Eu não acho que essa seja a melhor pedida. Eu não acho ele tão romântico. Quanto à performance. Bem, o perfume projeta na minha pele por 3 horas, né? O vintage projetava por 5, 6 horas. Esse projeta na minha pele por 3 horas e fixa na minha pele por 10 horas. Ou seja, não é nada mal para uma versão ou de toalete. Então, para a performance, nota 10. Quanto ao aroma. Bem, pra mim é uma obra de arte. É um perfume que me encantou, principalmente pelo Dry Down. Se torna um perfume almiscarado, com um toque de floral e com essa vibe única e inesquecível. Eu acho que todo colecionador está em busca dessa... de perfumes mais únicos. Por quê? Porque são perfumes que têm mais caráter. São perfumes que não copiam ninguém. Que têm uma história para contar. E esse perfume caiu muito bem em relação a caráter, a personalidade. Então, nota 10 para o aroma. Perfeito 10. Bem, pessoal, essa foi a minha resenha. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir o vídeo. Não se esqueça de compartilhar. De se inscrever no canal, se ainda não se inscreveu. E eu sou o Marco Lacerda. E até a próxima.